Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar passando uma dica para vocês muito legal, para quem já viu aí no meu canal tem o passo a passo dessas molduras, né? Aqui para você estar fazendo, foi feita com jornal e papelão, tá? A ideia principal aqui de hoje é passar para você ter no máximo de economia. Geralmente eu faço aí as molduras aqui, todo o processo eu faço aqui mesmo, tá? Às vezes nem compro nada. A única coisa que vai ser preciso comprar, lógico, é a tinta, né? Você vai estar utilizando aí, mas o jornal, papelão e outras coisas aqui você não precisa comprar porque você vai poder estar fazendo em casa. A ideia hoje, eu vou estar passando para vocês como fazer o suporte, né? Para poder estar colocando nas suas molduras de fotos, né? De quadros, pinturas. Principalmente quem trabalha muito com pintura, né? Às vezes tem que ficar comprando essas pecinhas aqui e às vezes não encontra o tamanho que precisa. Então eu vou passar uma dica para você, muito boa, para você poder estar fazendo aí o seu próprio suporte. O que você vai precisar? Vai precisar de arame. Nesse caso aqui, como as minhas molduras são leves e pequenas, eu vou estar utilizando o arame número 18. Ele é bem flexível, bom de trabalhar. Ou número 16 também dá certo. Vou estar precisando aqui do alicate. Alicate e preguinhos, né? Para poder estar fixando no quadro. E aqui o material principal aqui é o alumínio, né? Eu tenho essa aqui, é uma folha de zinco. Então ela, com facilidade, você pode estar cortando com tesoura, tá? Qualquer tipo de tesoura. Mas tem, dependendo da sua moldura, se for uma moldura mais pesada, você pode estar utilizando aí latas, né? E você pode estar cortando as latas com a tesoura de pica-frango, que ela é bem forte, né? Então ela consegue cortar materiais mais resistentes como latas, né? Aí você pode estar utilizando lata de leite ninho, de massa de tomate, a que você tiver aí. Tá bom? Então qual que é o procedimento aqui? Vamos fazer aqui. Para essa moldura minha aqui, eu vou precisar de um tamanho mais ou menos de 4 centímetros, né? Eu tenho aqui 4 centímetros. Vou cortar aqui. Mais ou menos para vocês poderem estar... 4 centímetros. Você vai pegar um prego ou um ferrinho. No caso eu vou utilizar esse ferrinho, mas você vai poder estar pegando um prego, né? Você vai centralizar ele aqui. E vai dobrar ele aqui no ferrinho aqui, ó. Ele é muito simples, né? É muito fácil de fazer. Vai dobrar aqui. Aí você vai vir com o alicate. De frente, está com a peça. Até no limite do arame. Deixa eu firmar aqui. Até no limite do arame. Você vai pressionar. Aí ele vai moldar no arame aqui o espaço que você precisa. Aí você vai tirar. Pronto. Já fizemos aqui a passagem com o arame. Vamos afastar aqui agora. Vou cortar esse excesso aqui. Pronto, né? Está o tamanho aqui. Agora nós vamos partir para a parte e fazer aqui, ó. Esse daqui é muito simples. Você vai determinar o tamanho que você vai querer, né? Vamos fazer um... Cortar um pedaço aqui. Não tem medida padrão. Ó, com o alicate, você vai colocar ele aqui, ó. Centraliza também. E dobra. Vai fazer aí quase um... Né? Um triângulo, né? Vamos colocar um V. Junta mais as pontas aqui para você poder fazer o corte certo. Aqui. Já excedeu. Você vai vir com o alicate aqui, ó. Pode ser na mesma medida aqui, ó. Da boca do alicate, ó. Dobra. Ainda que ele está grande aqui, vai poder... Aí você corta o excesso. Deixa só uma... Vamos cortar um pedaço aqui. Ficar mais... Opa, estou colocando ao contrário aqui. Estou filmando aqui, então complica. Vou cortar um pedaço para diminuir aqui. Pronto, ó. Como é que ele ficou, ó. Aí eu vou abrir. Vou abrir ele aqui. Aí eu venho com o alicate aqui, ó. Coloco essas pontas, uma de frente com a outra. Aí eu vou abri-la aqui. Aí eu vou introduzir cada ponta. Vou introduzir de um lado dessa pecinha que eu montei aqui. Deixa eu dobrar aqui mais... Mais para... Aí isso... Acertar. Senão ele não encaixa, não. Então você está na mesma posição... Aí encaixa ele aqui. Pronto, dá uma... Aí você vem com o alicate aqui, ou com a mão mesmo. E dá uma forçadinha aqui para ele... Pronto, ó. Ficou flexível. Qual que é o próximo procedimento? Você vai pegar... Vai fazer... No caso que eu fiz três furos, mas talvez não é necessário. Você pode estar fazendo só dois mesmo. Se você quiser fazer o modelinho diferente, igual eu fiz aqui... Você vem com a tesoura e corta as pontas, né? Pode fazer... Ela forma de triângulo, pode fazer ela... Arredondada. Aí eu venho aqui, aí eu faço os três furos. Vou pegar a minha moldura. Vou centralizar, mas aqui eu não vou centralizar para não demorar muito aqui. Coloquei aqui. Aí eu venho com o prego. No caso que eu coloquei três, então vamos colocar três, né? Fiz três. E os próprios furos, você pode estar fazendo com o próprio prego, tá bom? Não precisa ser... Aqui eu furei com a furadeira para ficar mais pronto. Está prontinho aqui a minha... Meu suporte aí para quadro, tá bom? Pessoal, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia principal é para você poder estar economizando no máximo aí... Quando você for fazer as suas peças. Dá uma curtidinha aí, né? Dá um joinha, faz seus comentários. Se tiver mais alguma ideia, vocês podem estar me passando aí... Para eu poder estar... Está orientando vocês aí, ou até desenvolvendo aí alguma outra coisa diferente. E aí